Era por volta das 7h20 da última quarta-feira, quando uma residência foi invadida por assaltantes, que fizeram os proprietários e os filhos refém. E aí nós tivemos essa notícia aqui na delegacia por volta de 8h30, quando uma equipe se colocou em campo aí para poder localizar o veículo que tinha sido roubado lá na casa, uma caminhonete, uma S10, e assim que a gente recebeu a notícia, a gente foi para a rua, e já no caminho a gente conseguiu outros informes de que esse veículo teria ido para a cidade de Curionópolis. A polícia conseguiu chegar aos envolvidos, após o levantamento de informações. Seguimos a pista, tivemos o apoio lá da equipe de Curionópolis, da polícia militar, e conseguiu interceptar o veículo na entrada de Curionópolis. No veículo estava um cidadão de nome Robson, que foi preso, ele foi apresentado em Curionópolis, depois trazido aqui para Paraupebas. E também tivemos a prisão de Marcelina, que seria a pessoa responsável por dar apoio logístico aqui no município de Paraupebas para a quadrilha que fez esse roubo na manhã de ontem. Duas pessoas já estão detidas, e a polícia civil continua investigando os demais envolvidos. Exatamente, ainda tem uma moto que está desaparecida, e alguns outros objetos. Mas a polícia já está aí investigando, a gente estava com a equipe ontem em campo, hoje de manhã também, levantando algumas informações para a localização desses bens e a prisão desses criminosos. O delegado informa ainda que a comunidade fica atenta aos movimentos próximos das residências. Na verdade, se a pessoa tiver a suspeita de que alguém esteja observando, é bom acionar a polícia militar, a polícia militar vai ao local, vai verificar qual é a situação da pessoa que está observando a casa. Muitas vezes, conduzir aqui para a unidade policial e a gente vai fazer a identificação dessa pessoa. Então, é importante a pessoa estar atenta a essas situações. Muitas vezes.